Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan, e galera, estou aqui de volta com o Minecraft, é, eu amo Minecraft, amo demais esse jogo, mas agora eu estou aqui de volta com ele, meu grande amigo, Roger, The Guy Ballad, cadê? The Guy, The Ballad, cadê ele? Onde é que ele tá? Tá louco, cara, onde é que você tá, brother? Como é que ele é do TP, não lembra? Ah, no TP, TP, eu não sei o que ele é do TP, barra TP, acho que tem que habilitar aí o cheater, já começaram os cheaters, ah. Vou começar uma nova série já com cheater, deixa eu mexer no meu FOV aqui, ae, eu chego aqui, The Guy, The Ballad, cara, roupinha maneira essa, hein, maneira, eu tô de Mineira Lua, como sempre. O Link. Ah, pode crer, tá bem maneiro, muito show de bola, bom, nossa missão aqui é o seguinte, nós vamos simplesmente fazer o mundo survival do Vanilla aqui, porque por enquanto não vamos jogar mod, não é isso? Mod, em breve teremos mod, mas por enquanto estamos aqui no Vanilla Cru mesmo e vamos tentar sobreviver aqui o primeiro dia e já fazer, em breve vamos buscar um local para começarmos a nossa base. É o primeiro episódio aí, mais básico, né, aquela sobrevivência padrão. A sobrevivência, é, raiz, né, o pessoal fala aí. Exatamente. Já vamos começar a catar aqui as coisas. Eu tô usando aqui, pra galera saber, tô usando um shade aqui, bem, bem básico, bem basicão, faz algumas mudanças, deixa um pouco mais contrastado aqui o Minecraft. E nosso objetivo aqui é sobreviver e minerar coisas. Como nós estamos no Vanilla, vamos trazer aqui as novidades, estamos na versão 1.16.2. Essa eu não conheço muito bem, não. É, eu também não, eu sei que eu parei de jogar exatamente na versão 1.14, foi a última que eu joguei. Essa minha última foi a 1.7.2, cara. Mas a galera pode escrever aí, dando uma ajuda pra gente. Eu sei que aqui tem peixe, né, nesse negócio tem peixe aqui. É mais fácil de pegar peixe agora, tem a vara. Só bater nas árvores de drop stick. O que é árvore drop stick? Como assim? É, como se fosse os galha, né. Caraca, eu nunca vi isso não, maneiro. Bem interessante, cara, aí eu gostei. Ajuda, né, porque ficar fazendo stick não dá. Ah, já fiz aqui, ó, pra gente aqui, ó. Pelo menos duas picaretas pra gente poder... Ah, eu vou jogar aí. Pra gente poder... Pelo menos tentar pegar pedra. Pra dar uma aliviada e machado também. Fiz aí, ó, pra gente aí, ó. Machado, machado. E deixa eu fazer aqui... Aí, a espadinha aí também. Pode precisar, né, pelo menos pra poder pegar ovelha, né. Pelo menos. Vamos pegar ovelha, tem ovelha? Temos ovelha na área. Pra cima aqui, ó. Aí. Opa, eu ouvi um bé. Eu acho que esse bé é ovelha, hein. Cara, tem muita ovelha aqui. A gente tem que fazer cama, cama. Importante, sabe por quê? Pra gente não pegar a noite, não ficar a noite inteira aqui. A gente dorme logo. Então faz o seguinte, eu tô pegando pedra pra gente aqui, pra gente já dar uma fortalecida aqui, né, nas nossas ferramentas. Ah, vamos pegar, vamos pegar. Cadê? Tu já tá devastando aí as ovelhas, né. Eu tô com quatro lãs, já. Ih, caímos num lugar bom, pô. Tem bastante ovelha aqui. Porco ali. Tem ovelha ali. É, tamo sossegado aqui. Tem até lobo. Pronto, peguei três lãs aqui. Acho que agora dá pra fazer a cama, né. Vamos deixar o resto dos bichos aqui. É. Depois a gente faz um cercadinho pra eles aí. Cara, tem até lava aqui. Tem água e tem lava, um pertinho do outro. Que irado. É que caímos num lugar bem interessante. Pena que não tem nenhuma... Não tem nenhuma vila, né. Pô, o porco fugiu de mim, cara. Como é que você foge assim, porquinho? Ai, 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 ai. Quase caí na lava, cara. Vai, vai. Já vai. Não tem... Não tem... Armadura não. Pronto. Já peguei carne também. Acho que temos carne suficiente. Não vou meter com esse lobo aí, não. O lobo aí tá... Tá tem. Vou pegar madeira aqui. Tem uma caverna aqui, cara. Fazendo barulho de esqueleto, aranha. Opa. Vamos... Vamos... Sabe a gente tem que pegar, cara? Ferro pra gente poder ficar protegido. Obrigado. Mais importante. Primeira coisa que você faz, né. Primeira coisa, pegar ferro. Tentar, né. Pelo menos. Deixa eu voltar aí. Fui ali pegar um... Uma ovelha ali. Cara, tem duas lá. Você viu? Tem essa aqui. Essa água. E aquelas lá na frente, lá. Ah, eu vi. Mas do lado. Uma colada com a outra, né. Dois poços de... Ah, ó. Show. Coisas. Eu tenho aqui, ó. Deixa eu botar aqui o que eu tenho aqui. O que eu fiz. Esqueci de botar. Aí, Oscar. Aí, ó. Fazer as camas, né. Ah, mas se a gente fizer a cama aqui, via mocho, estamos perdidos, né. Como é que faz cama? Nossa. Cama é... Três de... Eu coloquei a... É três de... Coloquei a lã em cima, embaixo da madeira. Pô, aí não. Aí não. Aí não dá. Tem que... Bom, fiz a cama já aqui. Tá escurecendo já, hein. Eu acho que a gente tem que dar um jeito aí de fazer alguma coisa, hein. Vou entrar no buraco ali. Acurecendo, né. Acho que eu vou botar a cama dentro daquele buraco ali, que tu acha? Porque eu acho que eu não tenho madeira o suficiente, não. Eu torrei a madeira. Tem certeza. Tem esse aqui, ó. Olha o sol. É mais de boa, eu acho. Só para ir embora. Cadê você? Aqui é de boa, tu acha? Aqui. Mas não tem tocha. A gente não fez tocha. A gente não tem. Aí, eu vou colocar a minha cama. Nossa, tem um buracão aqui, cara. É, isso que eu tô falando. O tamanho. Imagina que vem coisa daí. Pior que eu não achei carvão para a gente fazer uma tocha, né. Tá muito escuro já? Deixa eu ver se você acha carvão. Tô enxergando em nada, cara. Opa, tem carvão aqui. Tô ouvindo esqueleto, hein. Tô subindo. Peguei um carvão aqui. Deixa eu botar a minha cama aqui também. Tá minha cama aqui. Tem uma luz. Aqui, show de bola. Deixamos tudo lá fora, né? O baú que se vire lá sozinho mesmo. Eu quero saber desse esqueleto não. O esqueleto é terrível. Eu nunca vi alguém ter uma mira tão boa quanto o do esqueletão. Como é que pode? Véio, deixa eu fazer um negócio aqui já. Bonitinho. Aí, ó. Aí sim, já tá deixando aqui a caverna com algum esquema. Daqui a pouco ele vira a nossa casa já. É, pelo menos é uma basezinha, né. Tu lembra que tinha um... Não sei se ainda tem, cara. Tinha um zumbi que quase que arrebentava a porta. Lembra disso? Tem, tem. Ainda tem. Não sei se eles arrebentam. São nervosos, são nervosos. Ah, vamos tirar uma cochila aqui, mas... O que é que é isso? Tem alguém dando flechada aí, maluco. Tá de link, tá de link aí. Tá de link, pô. Tu vai... Caraca, tu tá cheio de flech. É, esse aqui tá machucando, cara. Tá forte mesmo? Show. Ih, não dá nem pra dormir. Tem um monstro aqui perto, miserável. Tem que matar isso, não não dói. Ai, ai, ai. Você vai tomar uma alvejada aí, cara. Matou. Dun, dun, dun. Puta, tem mais. Tem outro. Não. Acredito, cara. Quase morrendo, né. Tem que deixar ele descer aqui, ó. Tem mais carne aqui. Caraca, cadê? Não tem nenhum bicho aqui. Porra. Os bichos infelizes. Não tá dando. Ai, deu, deu. Vai, vai. Ó, vai. Passar a água. Vai. Ia. E aí É. É. E aí É.